Poderosa e Superboy Poderosa e Supergirl Poderosa e Superboy 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 que voltou, depois ele vai ser conhecido como o Superman Havaiano, ou Superboy Havaiano, na sua fase Nova I, quando está com o Jeff Jones, com os Novos Titãs, ele descobre a origem, que é meio, o DNA dele é meio kriptoniano, meio humano, no caso do Lex Luthor, ele é meio Lex Luthor, antigamente era do Cadmus, que era o laboratório que foi criado, e aí, quando o universo termina, pensando que durante os anos 2000, tem uma briga com a família dos criadores do Superman e do Superboy, sobre o Superboy, é uma briga jurídica, que vai tirar o Superboy da parada, e aí ele volta, mais ou menos, 952, cria-se um novo personagem, que não tem nada a ver com o anterior, e ele, o Conor Kent, ele volta nessa retomada, nesse finalzinho do Renascimento, como um Superboy exilado, daquele multiverso que não existe mais, pré-952. Então, o que a gente tem aqui, é o lançamento de dois encadernados, que for reúne histórias de dois personagens, que são resquícios do multiverso inexistente, o primeiro multiverso, da Cris das Infinitas Terras, e o segundo multiverso, do pré-952. É engraçado como eles acabam se aproximando, sendo tão diferentes, e o próprio momento de publicação agora, 2023, 2024, vai expressar muito disso. Os dois, as histórias, elas combinam no ponto onde eles estão tentando encontrar o lugar deles no mundo, ou nesse novo local onde eles estão vivendo. O Superboy, o Homem do Amanhã, por exemplo, é uma minissérie em seis partes, do Kenny Porter, com Janoy Lindsay, Hanoy Lindsay, não sei como falar o nome dessa pessoa na arte. Mas ele vai mostrar justamente esse Superboy de jaquetinha, com essa roupa clássica. Ele tenta, ele tá morando com os Kent, lá em Smallville, ia falar Pequenópolis, e veio pra Metrópolis pra pegar café. E aí ele encontra, no meio disso, o Dr. Polaris, tenta enfrentar o Dr. Polaris, mas no meio desse confronto, que não tá sendo lá muito difícil, aparece o Supergirl, aparece o Superboy, né, ou o novo Superman, que é o John, o John Kent, aparece o Superman, que é o Clark, todo mundo se ajudando, ah, nananã, conversando, mas o Superboy fala, pô, tu tava resolvendo, eu preciso de ajuda, eu faço minhas coisas. E aí, o que que eu vou fazer? Vai pra Fortaleza da Solidão, conversa com o Kellex, perguntando se tem algum problema no mundo que ele possa ajudar, e parece que o mundo tá bem calminho dessa vez, qualquer problema já tá sendo resolvido por outras pessoas, amigos dele, inclusive, e aí ele pega um bracelete que manda ele pra outra parte do universo. E é essa... esse encadernado vai mostrar justamente as aventuras desse personagem, enfrentando um cientista de uma sociedade invasora, eles são... eu esqueci agora, fugiu o nome, porque eu li, mas eu li depois a história da Poderosa. É um cientista da raça dos Dominion, que domina toda a péssima piada, mas é justamente isso, são alienígenas cabeçudos, amarelos em geral, isso aqui é roxo, não sei porquê, com círculos no meio, e o tamanho do círculo vai indicar qual é a classe dele, quanto maior o círculo, o mais importante ele é dentro daquela sociedade. Nesse caso, ele é um cientista que faz múltiplas clonagens, tentando utilizar DNAs de várias espécies pelo universo, inclusive espécies humanas, que tem vários super-humanos, nós vamos testar os super-humanos pra criar meu próprio exército. E aí esse cara, pra testar as suas criaturas, invade mundos e começa a destruir tudo que ele pode pela frente. Nesses confrontos, ele acaba encontrando o primeiro trio de clones que esse Dominion tinha feito, e aí eles são os cosmotores, que se dizem libertadores do universo, e são os arquirrivais desse Dominion. Ao longo da história, a gente vai ver esses conflitos, na verdade, entre o Superboy, essa ideia de não matar ninguém, e os cosmotores, que são mais uma força de vingança contra esse Dominion. Existe o protagonista, ou o antagonista principal desse grupo, que ele tem sangue da Daxamita, mas por questão de controle o Dominion tirou os super-poderes, que seriam semelhantes aos kriptonianos, e colocou poderes de manipulação, de tecnopatia, da tecnologia. Então ele tem poderes diferentes, mas ele tem uma inveja do Superboy, um desejo de ter, olha só os Dominions, um desejo de ter esses super-poderes, e que o próprio Superboy não tem, não faz jus a toda a força dele. Ao mesmo tempo, o Conor, ele só está querendo encontrar um lugar para onde ele possa ser útil. E essa é a jornada dele ao longo dessa história. Eu me surpreendi como eu gostei. Eu reencontrei o Superboy daquela época, quando eu comecei a ler, dos anos 90. Claro que é um Superboy que se alterou ao longo do tempo. Foram 20 anos de história, depois 10 anos de hiato até ele ser trazido mais uma vez para os quadrinhos. E nesses, em todos esses anos, houve mudanças na personalidade. Mas uma mudança na personalidade que é natural. Mesmo o retorno dele, que foram resgatar ele, foi de um universo, eu não sei se ele estava na... Ele reapareceu naquele multiverso da Rainha Ametista e tal. Não lembro mais direito, tem vídeo inclusive no canal, a minha memória que é uma porcaria. Mas ele foi sendo modificado. Então ele tem uma certa maturidade. Ele não é aquele porra louca total. Embora ele curta bastante da porrada em tudo que ele puder. E enfim... E aí ele foi... Existe uma mudança, mas foi uma mudança natural que tem tudo a ver. Eu acho que o Kenny Porter, ele soube capturar essa própria angústia de um personagem que já foi importante, já teve seu lugar, e agora ele não encontra motivo para estar na Terra e vai enfrentar vilões em outra parte do universo para se encontrar. Gostosa a história. Eu achei muito legal esse... Todo esse desenvolvimento e essa forma como foi trabalhado esse novo Conor Kent. Novo barra velho Conor Kent, respeitando toda a sua trajetória original e dando um desenvolvimento atual. Para a Poderosa, a gente tem uma coisa um pouco parecida. A Poderosa, eu falei já todo esse lance de não se encaixar. E nesse caso ela deixa bem claro, porque ela é uma Supergirl de um mundo paralelo. O mundo paralelo dela não existe mais. E existe uma Supergirl nesse mundo. Então, quem é a cara? Quem é? Ela nem quer mais se chamar de cara. Quem é a Powerful Girl? A Power Girl? Que é a Poderosa. Qual é o papel dela? Bem, nessa história aqui a gente tem... Aqui elas são as seis edições, né? Era uma minissérie. Superboy The Man of Tomorrow. Que foi publicada em 2023. Não sei quais são os meses especificamente. E essa edição, que também é de 2023, mas não é uma minissérie. Aqui a gente tem Planeta Lázaro. Assalto on Krypton. Tem o Action Comics 1051 a 1053. Aquelas histórias backup da Action Comics. Power Girl especial. E Night Terrors Action Comics 1 e 2. Que é o terror, alguma coisa. Que eu também fiz o vídeo dos pesadelos. Que eu fiz o vídeo recentemente. Todas essas histórias, de uma certa forma, elas também acabam se conectando como se fosse uma única minissérie. Dá para entender como uma única minissérie. Ela tem uma coesão bem interessante. Ela é o Williams, que faz os roteiros. Então isso cria essa unidade. E os desenhos da Margarida Sovage com o Vasco Georgiev. E aí tem cores da Margarida Sovage, Marisa Louise e Alex Guimarães. Bem, qual que é a ideia? Durante a fase, aquela saga que eu acho horrível, do Planeta Lázaro, os poços de Lázaro estavam explodindo no mundo inteiro. Isso gerou a criação de novos meta-humanos. A Poderosa, ela teve uma mutação secundária. Pegando, obviamente, puxando essas histórias que já são recicladas, tanto da Marvel quanto da DC. E na reciclagem, nessa mutação secundária, a Poderosa acaba ganhando poderes telepáticos. Então, além dos seus poderes kriptonianos, que são vastos, ela ganhou poderes telepáticos que vai tirar ela, ou vai dar uma característica um pouco diferente daquelas que a gente está acostumado. Assim como o Superboy tem aquele poder bizarro que se chama Telecinese Tátil, que é uma contradição, ou é telecinético, ou é tátil, mas, no caso, ele cria campos de força e consegue manipular a energia de alguma forma. De uma forma mais bruta, mas ele consegue manipular a energia. A Poderosa, ela é uma pessoa agora que tem capacidades paranormais, ou cognitivas, além da espécie humana, ou da espécie kriptoniana mesmo. ela lê mentes e entra dentro da mente das pessoas. E acaba fazendo uma parceria com essa outra personagem que eu não lembro de conhecer ela, que é... ela vai ser chamada de Sina. Essa mulherzinha de verde aqui. E as duas vão ser... vão virar amigas, elas vão criar, inclusive, uma espécie de... enquanto a Sina treina, que ela já é telepata, treina poderosa, eles vão oferecer tratamentos psicológicos para super-heróis. e aí, essas... as action comics, elas vão mostrar justamente alguns desses trabalhos. Seja ajudando o... o Gart, que estava com problema depois da... do planeta Lázaro. Ele ficou preso numa forma de... não, o Mutano ficou preso numa forma de... bezerro. Bezerro bem pequenininho. Não consegue falar em nada. depois ela vai... a gente vai ver um trabalho dela com a Supergirl, que não está conseguindo falar. Ela fala uma linha incompreensível que nem é kryptoniana. E a terceira... a terceira parte é com o Superboy, o John Kent, que nas duas edições anteriores, nessas duas, tanto do Garp quanto da... da Supergirl, ela percebeu uma certa... que existe alguma conexão entre um personagem e outro o que está fazendo mal para os dois. E aí o John vai ser a nova investigação e justamente a Supergirl descobre a cara, que não é nem mais cara, eu esqueci o sobrenome, o novo nome que ela... o próprio Superboy que deu para ela, Paige. Agora vai ser Paige... Paige alguma coisa, não sei o sobrenome ainda. Mas a Paige, a poderosa, ela vai entender que existe uma conexão entre tudo isso e que ela é a grande... ela que está sendo afetada. Então os heróis, os amigos dela estão sofrendo problemas para que ela fosse afetada. E aí a gente vai ver um grande vilão da personagem, que é esse carinha aqui que é o Johnny Pranto. Enfim. E aí a edição especial vai ser com o Johnny Pranto, o Johnny Pranto tentando manipular as pessoas, fazendo elas dormirem e julgando criaturas bizarras ao longo pelo universo. São a flautista, o poço, o poço ou o pêndulo e tem uma outra mulher, a compulsão romântica. São emoções, na verdade, que ele começa... emoções antropomorfizadas que estão atacando várias partes dos Estados Unidos e dominando. É engraçado que a Poderosa ela mantém essa característica da superforça e ela quebra barreiras mentais a socos. Igual o Superboy um dia também já quebrou, né? Não, o Superboy Prime quebrou a realidade a socos. Fazendo essa referência de uma forma que... aqui funciona bem, aqui faz bastante sentido. Bem, depois de todo esse envolvimento e essa reaproximação com a família do S, a família criptoniana, a gente tem uma última história em duas partes que é mais uma vez envolvendo o sonho. Então, o que eu disse que é toda essa revista ela... existe uma coesão de texto é porque tudo fica entre a realidade e o plano do sonhar que não é o mesmo do Sandman. No caso, esse final ela está vivendo o pesadelo que a gente está no Night Terrors, naquela minissérie do Planeta Terror que eu já falei num vídeo passado. E aí ela está enfrentando os seus piores pesadelos. Mais uma vez e... pra... numa tentativa de finalização onde ela vai encontrar quem ela é e qual o papel dela no mundo. Enfim, Superboy e Poderosa vem muito nessa pegada. Qual o meu papel? Quem sou eu nesse novo universo que não é nem o da Poderosa nem o do Superboy? Como que eles se encaixam? E aqui a gente vê a jornada deles tentando se encaixar. Gostei bastante mesmo. Me surpreendeu. E ler as duas foi uma bela de uma surpresa. Como eu não me preparo, eu não vou ficar lendo resenha, eu pego pelo personagem, por personagens que eu gosto, me surpreendeu ver que a temática no fim ela se conecta completamente. são quase complementares com histórias separadas. É isso. Vou ficando por aqui. Já falei demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero saber de vocês. Vocês leram Superboy e Poderosa? Conhecem esses dois personagens de tempos passados? E se vocês gostam dessa nova roupagem, dessa desse momento que eles estão passando? A gente se vê então no próximo episódio. Comente nos comentários, a gente conversa pelos comentários. Tem o arroba pra sugáudio no Instagram onde a gente fala onde eu falo sobre filmes e séries. Essa resenha quase todo dia tem uma resenha nova de filmes e séries. Tem também link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes. Tipo Superboy e Poderosa é uma coisa que vai passar bem baixo no radar dos Jibitubers em geral. Então são personagens que eu gosto e eu queria trazer aqui. E tem o Fortaleza Quântica também, que é o podcast onde a gente fala sobre filmes e séries e quadrinhos e faz várias recomendações que são episódios atemporais. Procure o Spotify ou qualquer outro agregador de áudio. Eu vou ficando por aqui porque minha voz já está acabando. A gente se vê no próximo episódio. Então até mais e bons quadrinhos.